Vamos retomar. Oi, tudo bem? Mãe, mãe. Eu e a Renata juntas, olha. Eu e a carinha das duas, né, Serlina? Eu imagino a gente viajando. Tem uma fenda, Regina. Tem uma fenda nessa saia? Ei, Serlina, e no final vocês não chegaram à conclusão da pergunta dela, né? Você também lembra? Não, ela falou, sempre que de kits. Por que eu achei que isso aqui tava aberto e eu falei já? Eu jurava que tinha uma porta de armário aberta. Eita, babado. Ai, turma, oi, Pepito. Tá tudo bem nesse surdo, gente? Então, segunda-feira a gente vem, leva. A gente já veio pra embalar na semana, né, Serlina? Né, Pepito? Lindo. Passou bem o fim de semana, um peitoral, hein? Ah, gostou, era, hein? Todo trabalhado no peitoral. Peitoral não tá mais daquele jeito, tá, né? Apenas uma observação. Não tá, porque, né, veio a pandemia, mas tava. Vou voltar pra academia em breve, porque eu tô precisando. Isso mesmo. Né? Deixa eu liberar. Já tá liberada, tá, né, em horários assim, né? Tá, mas eu não, a do meu prédio, por exemplo, tá liberada. Eu prefiro fazer ali com os meus pezinhos e caldo, sei lá. Não tive vontade ainda. A academia que eu frequento, eu ainda não voltei, mas eu sei que tá com o cuidadinho, assim, de ser uma pessoa por vez. Então, eles higienizam antes e depois do equipamento e tal. Ah, isso é importante, né? Eu não preciso me programar pra fazer isso. Com certeza. Ô, Serlina, eu tava falando aqui pro Pepito. Posso começar com aquela que nós conversamos? Faz, amor. Faz se quiser. Hoje eu não vou fazer fofoca nenhuma, a tia leu todas. Eu li todas. Eu vou ficar descomentarista hoje. É, ele chegou aqui e falou assim, você leu? Eu falei, li todas. Falei, nossa, então não vou fazer nenhuma. Não, vai sim. Mas essa aqui me chamou muito a atenção, que é a fofoca 8 aqui. Serlina, você sabia que o Roberto e o Erasmo, turma, não sei se vocês sabiam, eles não têm posse de várias músicas deles. Não são deles. Não sabia. E eles entraram na justiça com o pedido pra retomar essa posse. De quem que são? Da gravadora? É, eles venderam pra fermata entre 64 e 87, que era gravadora. Venderam os direitos autorais. E eles recebem, ó, a turma diz aqui, eles têm a transferência dos direitos autorais, eles recebem pra editora, né, ou a editora, ela paga os rendimentos, mas o direito patrimonial das músicas... Não é deles. Não é deles. Músicas como Namoradinha de um Amigo Meu, É Preciso Saber Viver. Olha que coisa. Se você pensa... Olha, tem uma lista de 72... Sucessos. Sucessos. Até em espanhol tem umas músicas que eles não detêm o patrimônio. Não é deles. É música do Erasmo só também, música do Roberto, música composta pelos dois em parceria. O total de 72 músicas que eles estão tentando... Rever. Rever. Porque eles estão dizendo que eles cederam o direito de exploração das músicas durante um período, mas não deram as músicas em definitivo. Justamente. Ah, essa é a discussão. Essa é a discussão. Mas segundo o que disseram, tá tudo muito... E a Fermata, tá tudo claro. É. É uma lista gigante. A Fermata existe ainda? Ah, existe, né? Tá vivendo de... É, acho que vive das músicas aí. Não, porque às vezes a empresa se desfaz ou muda o nome e tal. Não existe. Não é uma gravadora, é uma editora. Então é uma editora que licencia aí as músicas deles. Mas que coisa, né? Olha, eu fiquei... Quando eu vi aqui até falei, Pepi, deixa eu falar, porque eu fiquei boba de saber. Eu acho que você faz uma coisa. Exato, Fefito. Que é sua. Criação sua. Criação sua. Aí é a sua coisa, que é sua, deixa de ser sua. É. Isso é meio louco, é esquisito. É, segundo o que falam aqui, né? Eles acabaram vendendo mesmo. Então, quer dizer, eu fui dei uma... Criação. Indevida. Digamos, vai, queria aquele filme do querido Walter Mercado, que teve uma falcatrua. O rapaz lá, o empresário dele fez com que ele assinasse um documento em que ele cedeu o nome dele pra esse rapaz. Então ele não podia nem usar o nome. Aquilo ali foi bandalheira do empresário. Nesse caso, acho que foi uma época de vacas magras. Sabe, assim, ah, vendo uma música pra você. E não deve nem ter sido um dinheirão, sabe, Serlina? Sabe, turma? Acho que deve ter sido. Às vezes é começo, né? Eles não tinham noção. Justamente. Não tenho noção. Ai, mas eles já tiveram vacas magras? Porque eu acho que já no começo eles já se emplacaram, bombaram pra todo canto do país. Ah, o Erasmo até mais do que o Roberto, pelo que a gente vê na biografia do próprio filme, né? Teve uma depressão muito forte, né? Uma época... Em que época que os dois te disputaram? Me disputaram? É. Acho que foi 72. Meadeirão de 72. É porque eu lembro que a Wanderlei entrou no meio. Tentou puxar seu cabelo, descobri que era peruca. Não, a Wanderlei foi uma querida. Isso aí foi uma história que inventaram. Aquelas coisas que não botar mulher contra mulher. Ah, entendi. Eu e ela, a gente se dava super bem. Eu e a Wandeca, nós... Mas a turma inventou que tinha essa disputa. Eu e ela, mas não. Tudo mentira. Tudo mentira. Entre eles, para com a minha pessoa. Entendi. E quem ganhou? Eu. Eu, porque fiquei livre para ficar com quem eu quisesse. Exclusive os dois. E Antônio Marcos. Toda turba lá. Passou o Rodolfo. Márcio. Márcio. O Márcio. E o Ronivão, na época. Ah, deixa aqui que quer saber disso. Ah, é. Mas era aquela época, né? Lá atrás, né? Entendi. É. Quem mais você quer que eu conte? Conta do encontro, do grande encontro. Rolou um grande encontro nesse final de semana. As redes sociais só falaram disso. Das loiras. Ah, do encontro das três loiras. Estava aqui? Ah, sim. Xuxa, Angélica, Eliana, se reencontra. Verdade. Que até fizeram o retrato, né? O Hulk filmou elas deitadinhas. É, deitadinhas. Ah, a gente tem o vídeo delas deitadinhas ou não, diretor? Será que a gente tem? Porque era tão fofo. Não tem. Mas eles estavam deitadinhas aí. E aí era o Luciano Huck que estava fazendo isso. Elas achavam que estavam fazendo foto, mas não estava, não. Ele estava filmando, né? Estava filmando tudo. Filmando tudo. Aí teve alguém que comentou o negócio, não sei onde foi. Acho que foi o Bruno Bota, do Twister dele. Comentou que ainda elas estavam fazendo esse retrato. Aí tocou a campainha na marra. Uai, Bruno, você... Cheguei, cheguei. Tocando a campainha. Estou atrasada. Gente, essa foto é uma prova de que não se pode fazer foto assim. É muito perigoso fazer foto assim. Ah, e o Judo está lá também. Por que é perigoso? Acho que já sacaneou as amigas nessa foto. Por quê? Porque ninguém sai bem nesse ângulo, gente. É foto só para a gente ficar nas internas. É, só para ficar nas internas. Não dá, gente. Você tem que trabalhar muito bem os ângulos. Porque até quem não tem papada ganha papada, entendeu? Ah, isso é verdade. A olheira. Essa foto não valoriza. Foi no calor do momento. Foi no calor do tempo. Mais ou menos, né, Regina? Que gravou vídeo e fez aquela outra selfie que a gente fez ontem. Foi um ensaio. Fizeram várias. Fizeram várias? Fizeram várias. É. Mas aí a Xuxa está linda na foto. Encontro do Luciano que ele anda também, né? Que ele foi namorado, né? É verdade. É, foi namorado. Olha, Angélica, que civilizada. É. Angélica, que civilizada. Verdade. Sabe o que eu fiz? Ah. É, li a biografia da Xuxa inteira nesse final de semana. Gostou? Eu gostei. E eu esperava mais. Demorou para responder. Eu tenho que pensar como fã e tenho que pensar como jornalista. Verdade. É verdade, é. Como fã eu amei. Porque, enfim, é legal. A Xuxa escreve de um jeito leve. E ela conta várias historinhas que ninguém sabia. Mas, assim, historinhas que não prejudicam a ninguém. É super positiva. Depois, no final, ela acaba fazendo uma campanha pelo veganismo. Ela mesma que escreveu? Me parece que sim, pelo jeito que está escrito. É um texto bem simples, mas não no sentido crítico. Accessível. No sentido de que é aquela. Eu escrevi no meu diário, contando minhas coisinhas e tal. Não é nada rebuscado. Mas, como jornalista, sinto falta de coisas. Por exemplo? Ah, já sei. Tretas e... Mas nem necessariamente tretas, assim. O capítulo que ela fala da Record é um. Uma página. Ah, demais coisa. Foi para a Record, fez isso. Capítulo dela saindo da Globo. Dois parágrafos. Ah, é? Não conta coisas assim. Marlene Matos, gente, é citada em dois parágrafos também, assim. Ah, porque um dia fui na casa da Marlene. Ah, porque quis continuar trabalhando com criança e a Marlene não e acabou. Mais para diário mesmo do que para a biografia. Eu acho que um diário ia ter as tretas. Ia ter as tretas, né? Porque ninguém sabe que ninguém ia ler e ia estar ali. Mas é um diário com censura, vamos dizer assim. Ela não conta coisas que a gente quer saber. Mas, em compensação, conta coisas muito legais. Os capítulos, na verdade, ela dedica três capítulos ao relacionamento dela com a Ayrton Senna. São bem emocionantes. Ai, que legal isso. Ai, eu consegui entender, porque eu devo dizer assim, quando ela namorou Ayrton Senna, eu era muito criança. Era muito fã da Xuxa. Era mais da Mara, mas eu era muito fã da Xuxa, né? Isso é engraçado. Era mais da Mara. Acontece. Acontece. Mas quando a Xuxa acabou, eu chorei, gente. Pus travesseiro na cara, minha mãe lá dizendo, ai, não. Mas ela volta. Meu Deus. Era uma tristeza. Quando ela namorou o Senna, que era o 88, 89, não lembro muito bem, assim, dos bastidores de Manchete. Sim. Não da revista Manchete, Manchete mesmo, do noticiário de celebridades da época. A mim pareceu uma coisa intensa. Sim. Mas rápida. Mas eu tenho essa percepção. Então, três meses foi. E eu já tinha mais idade. Três meses foi. Pra mim era uma coisa. Tipo, dei uns peguinha aqui e acabou, vivemos nossa vida. E não foi? O que ela diz é o seguinte. Ela diz que quando eles começaram a namorar, inclusive foi ele que começou a dar em cima dela, ligou pra ela, ela achou horrível o tratamento dele com ela. Mandou carta e flores. Achou horrível o bilhete que ele mandou. Ele mandou um avião buscar ela, ela falou, pegou o avião, mas disse, não vou, tô cansada. Aí ele foi na casa dela. Ah, é? Mas aí conversaram, tal, tal, tal. E aí ficaram assim, loucamente. Tipo, um ano novo, passaram dois dias assim, sem sair do quarto. Oi. Só que aí eles tinham muito compromisso. Ela tinha programa na Espanha, ela tinha programa na Argentina, tinha aqui nos Estados Unidos e eles tinham as corridas. Então eles falaram, olha, você não vai conseguir ficar junto do jeito que a gente quer agora. Viajando pra todo lugar. Então assim, a gente vai se deixar livre, se tiver que ser, a gente volta. Aí ela disse que ele vivia dando entrevista, falando dela, que a última entrevista que ele deu antes de morrer, ele mandava recado pra ela nas entrelinhas. Ah, é? Que eles pensavam de tanto jeito um no outro, eles estavam tão em sintonia que ela dizia assim pra camareira, quer ver como ele vai me ligar agora? Vou pensar nele. Ela começava a pensar nele, o telefone tocava. E aí ela fala, eu já vi uma revista Caras com a atual namorada dele, Adriane. Aconteceu e fiquei preocupada, achei que ele estava namorando. Ele não sinto o nome dela? Não, ela não sinto. Perdeu ela? É, achei que ele estava muito apaixonado, fiquei preocupada e comecei a ficar com isso na cabeça de que precisava falar pra ele tudo o que sinto. E aí planejei uma viagem, fui dormir na casa da Marlene, no dia seguinte eu ia pra Itália, em Imola. Não deu tempo. E ia chegar lá depois do grande prêmio, na segunda falava com ele e ia me declarar. E ele morreu. Nossa, então quer dizer, ela ficou assim, viúva, porque se ela tinha essa paixão ia se declarar pra eles reatarem o relacionamento. E diz que eles se falavam sempre, que quando ela viajava e não conseguia dormir, ela ligava pra ele e dizia, você tá pensando em mim? E ele falava, tô. Tá. Então, por favor, me deixa dormir que é fuso. Ela falava assim. Olha que conexão. E os dois arianos, hein? Que isso não é muito comum de áreas, né? É. Já venho, mas se tem mais pra contar, a gente quer saber. A gente quer saber tudo dessa história. Vamos voltar pra bater papo. Vamos. Quer saber mais da Xuxa? Tem outra história. Queremos. Queremos. Ai, li toda, gente. Preciso justificar meu esforço no fim. Quantas páginas tem? Eu não sei, mas dá pra ler rápido, porque os capítulos são... Às vezes tem capítulos de uma página só, duas páginas só. E é uma leitura que flui, né? É, por isso que eu perguntei, porque pra ter lido o final, você é gostoso. Nossa, e fez calor, hein? Fez calor. Você ficou em casa lendo gostoso. No ventilador, né? Aí meus sonhos é ar-condicionado. Aquele, falta aqui. Xuxa ainda falou do Pelé. Ah, falou? E do Edson. Gente, o Pelé tem uma coisa que é meio esquizofrênica, né? Fica falando de cima em terceira pessoa. Tem o Pelé e tem o Edson. E aí a Xuxa me fez perceber que isso é na vida. Porque ela descomeçou a namorar o Pelé. Começou a sair com o Pelé e o Pelé não quis nada com ela, porque ela ainda era virgem. Eles que não queriam essa responsabilidade. Eu acho que ela resolveu essa pendência na vida dela. Eles começaram a namorar um tempo depois, uns meses depois. Seis anos juntos. Gente, foi um acontecimento. Eu era menina, foi um acontecimento nesse país. Não, é, foi o casar, assim, né? Que todo mundo falava. Você não sabe o acontecimento por trás dos bastidores. Conta, dos bastidores. Olha aí. Olha aí que graça. Linda, linda. Mal sabe você o que ela passava. Por quê? Por quê? A Xuxa. Que ela ia, ficava com o Pelé e tal, 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 e ele dizia que o Ed, que ela, ela ficava com o Edson, né? E dizia que o Pelé precisava se divertir. Então ele dizia pra ela, o Pelé precisa fazer tal coisa, precisa fazer tal coisa. Saia, ó. Pera aí, mas o Pelé... Ela namorava o Edson. Ah, então, agora que eu entendi. O Pelé, ah, o Pelé é outro. Ela tava em festa com ele. Ele dizia, fica aí. Que o Pelé, que o Pelé vai lá. Homem, gente, vamos ficar brincando. Homem é dureza, né? Olha o que que eles inventam, eu te conto. O Edson é seu namorado, mas o Pelé precisa ir dar outra coisa. Vai, vai, alguém resolve. Olha isso, doutor. Como é que faz isso? Que voltava com batom de outra mulher na boca, com batom na roupa, na festa que ela tava. Mas aí era o Pelé. E aí, chegava pra ela e dizia, não, você não sabe, o Pelé pegou aquela mulher ali. Pode anotar, aquela ali vai ser famosa. O Pelé dizia isso pra ela. Mas aí era o Edson conversando. Era o Edson contando do Pelé. Artista, ele é um artista. Pelé, você me desculpe, mas gente... O Edson, sei lá. Aí ela disse, e outro dia dando entrevista, o Pelé falou que a gente não namorou, que a gente tinha uma amizade colorida. Pois bem, pra mim era namoro, durou seis anos. Ela falou, a Xuxa, tá certa, né? Que coisa... Olha aí, é, mas... Vivendo e aprendendo. Uma coisa meio esquizofrênica, assim, né? Safadeza. Safadeza. Meu Deus do céu. Mudou o nome agora. Não tem outro nome, né? Não vamos tentar, né? Truque. Imagina o truque, gente. Ah, eu vou ficar lá namorando a pessoa física. De repente, a pessoa jurídica vai dar uns beijos e volta. Não, tem o Fernando e tem o Fefito. É, então. É, tipo isso, né? É, eu ainda tenho que ficar na minha. O Fefito engravidou, sim. O Fernando namora outro, é isso. É. Que loucura. É isso, meu Deus. Gente, que loucura. Ah, ainda bem que eu sou só eu mesmo. Seis anos. Seis anos. Seis anos. Aguentou muito. E outra. Ela era muito amiga da Luísa Brunet, ele só foi pegar ela depois que a Luísa Brunet deu fora nele, porque a Luísa já estava comprometida. Ele foi primeiro da Luísa Brunet. Ah, ele ficou com a Luísa Brunet também? Não, ele quis, ela não quis. Mas o Edson ou o Pelé? Aí não sai. Boa pergunta, uma confusão. Uma confusão. Vale a pena. Diz que está esgotado o livro da Xuxa nos lugares. Ah, mas agora que você já contou tudo, eu também vou comprar mais. Semana passada. Eu contei dois fatos. Eu sei, estou brincando. Mas semana passada, acho que foi lançado e já está esgotado. Vou escrever um texto sobre em breve. Isso. Nossa, mas que legal, né? E ela mesma que escreveu, não é aquelas coisas de ghostwriter? Ela, ela sim, ela... Mas se é ghostwriter, não pode falar? Não pode falar, né? Tem multa. Ah, é, Celina? Multa assim, para a base de uns 200 mil, 300 mil. Tem jornalistas que fazem livro dos outros. Você só dita e fala... O ghostwriter, se abrir a boca, tem que pagar multa de 200, 300 mil. É nesse nível. Nossa. Ai, falando da Xuxa, da informação do Fafoca aí, chegou agora aqui no meu celular, rapidão, uma... um extra, uma correção. Porque eu falei que a Xuxa vai na Fazenda semana que vem, vai mesmo. Ela vai? É, disse que ela vai participar, vai dar um Hello Exame. Que Ana Maria foi lá da BBB, acho que ela vai lá na Fazenda, né? E aí, falei que ela ia no Canta Comigo essa semana, né? Gravar com o Rodrigo Faro, Canta Comigo, sim. Ah, 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 ah. Como diria a tia, a Record com dois ideias. Não vai no Canta Comigo. Vai ganhar um especial do Canta Comigo. Então ela vai apresentar um Canta Comigo especial no formato de fim de ano com outros jurados, só cantores muito famosos. A Record bateu o martelo no outro. Gente, a Record tá dando uma bola dentro e atrás da outra, hein? Que legal, né? Tá tentando convencer ela a ficar na emissora. Sorte da gente. Né? Verdade. Uma bola dentro e atrás da outra. Pois é. Tá, ó, e tá acertando na mosca. Nossa, mas assim, cheio. Vou te contar, hein? Acho que é o momento da virada da Record. Eu também acho. Será que ela segue lá, Cernida? Porque acaba em dezembro, né? Dizem que ela já tá tudo assinado. É, com a Globo não tá. Ah, não tá? Não tá. Ela falou que não tá negociando no momento. Tá assinado com outras coisas, tipo a Disney, que ela vai ter um seriado. É, né? Mas com a Globo não assinou mesmo, isso eu chequei, ainda não, embora a Globo queira. Só que ela disse, infelizmente, tá saindo da Record numa dessas. Nossa, mas o mundo dá volta, Zé. Não se admira, o mundo não vira, o mundo capota. E esse infelizmente teve um peso grande, né? Porque nessa declaração dela, ela mostrou o quão ela queria, né, continuar lá. Na Record? Na Record, né? Infelizmente, estou saindo da Record. Deu a deixa, né? Não é? Como a vida dá volta, mas ela sai da Globo, ela é pra Record, a Globo queria de volta, ela queria ficar na Record. É verdade, o cor da moída, né? Desculpa. Agora, a Xuxa me chamou pra escrever a biografia de verdade. Uma grandona. Posso ser ghostwriter, não conto pra ninguém, mas aí eu fico sabendo das histórias antes. Quem sai, quem fica? Eu fico. Daqui, daqui, hoje. Da Fazenda, a gente só sabe amanhã quem vai pra moça. Não, a gente vai conversar depois da Fazenda. Gente, tem a culinária dos Aquiles. Tem os Aquiles, é? Ó. Olha lá. Diz que é crocante, cheesecake crocante. Olha. Eu vou passar lá na cozinha, porque eu vou ser linda, aí eu vou roubar um pedacico lá dele. Pega um pedação. E aí tem Frisales. Quando tem Frisales, você sabe que o culinarista tá chique, entendeu? Frisales é esse negócio? Laranjinha. Laranjinha? Ah, é chique isso, né? Ele é chique, ele gosta do Frisales. Eu já sou mais pop e gosto da paçoca de rolo que eu vi ali. Ah, é. Também. Eu também, meu senhor. Eu sou mais apaçada. Gente como a gente. Bom, mas eu volto amanhã, Serlina. Por favor. E se a Tura quiser me seguir, por favor, lá no Garrando Amizade. E lembrando também o Instagram do querido Fofoca aí, que é Fofoca aí TV, que todo dia estamos aqui das duas às três, né, Pepito? É, Pepita. Isso aí. Tô de volta amanhã. Firme e forte. Olha, Pepita e Pepitona. Ah, Pepitona. Pepita e Pepitona. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.